7h17, minha gente, ainda na área policial, ontem à tarde a polícia prendeu três suspeitos de roubar um carro dos Correios aqui de João Pessoa. Esse caso foi demais, viu? Registrado nas câmeras de segurança, foi no bairro do Valentina de Figueiredo. Esses suspeitos, eles foram detidos depois de uma perseguição no bairro de Mangabeira. Então eles roubaram aí, ó, essa é a cena do roubo lá no Valentina, e eles foram aí, ó, pegos pela polícia já em Mangabeira, fugindo com esse carro. Vamos entender essa história na tela. Foram três homens, né, que tomaram o veículo dos Correios por assalto lá no bairro do Valentina. De prontas guarnições do Valentina, da Força Tática e de Mangabeira, seguiram em perseguição. E eles foram encontrados em Mangabeira, próximo ao mercado de Mangabeira, já num Celta, e abandonaram o veículo doblor dos Correios lá em Jacarapé. Material tudo recuperado, veículo recuperado, então o ocorrente é totalmente com êxito. Não é uma participação, não. Essa imagem aí, aquele vídeo, tu aparece lá? Não sou eu, não. Tu conhece aquele outro cara do vídeo? Não, fui pego lá em Mangabeira pra ir almoçar, me pegaram lá em casa pra ir almoçar. Fazendo o que na hora lá em Mangabeira? Quando viu a polícia chegando, como é que foi? Fui almoçar lá no mercado de Mangabeira, né? Não fui eu, não. Isso foi ontem à tarde, viu? Sete horas e dezoito minutos, minha gente.